Vamos falar agora sobre o desaparecimento de um idoso de 79 anos que tem deixado uma família de São José do Rio Preto desesperada em busca de notícias. Você está vendo aí o idoso, ele foi visto pela última vez na rodoviária de Potirendaba. Um trajeto que teria sido feito pelo aposentado a pé. Acompanhe. O rival está desaparecido há mais de um mês. Ele foi visto pela última vez na rodoviária de Potirendaba. A família está desesperada e fez boletim de ocorrência relatando o sumiço. Mari é sobrinha e é responsável por cuidar do tio. Esses dias sem respostas são difíceis e agoniantes. A gente não tem uma noção se está vivo ou morto. Mas é o que eu falo, a gente precisa de saber como ele está e onde ele está. Essa última vez a assistente social de Potirendaba falou pra mim que viu ele entrando na cidade. Mas ele entrou na cidade e daí sumiu. Não vimos mais, não sabemos. A polícia não tomou nenhuma iniciativa pra ajudar a gente. Mari conta que o tio não tem nenhum problema de saúde. Nos últimos meses, viajava até Potirendaba para visitar a antiga empresa em que trabalhou. Detalhe, fazia todo o trajeto a pé. Depois que a minha tia morreu, que ele passou a ir pra essa Potirendaba a pé. Daqui em Potirendaba a pé é longe, entendeu? Eu pra ir de carro eu penso. Então, eu deduzo que ele tenha tido uns lapsos de memória, mas nada constatado. Por médico, não. Só que essa história se torna preocupante pra família em quesitos criminais. No dia que o idoso desapareceu, um guarda civil municipal ligou pra família dizendo que ele estava no terminal rodoviário de Potirendaba. Segundo o relato do GCM, a sobrinha teria dito que não conseguiria buscar o seu rival pelo fato de estar muito tarde. E que ninguém da família teria se disponibilizado. Ele estava esperando o ônibus. Aí, como outra vez eu entrei em contato com a família pra vir buscar, a sobrinha, que é a responsável por ele, ela falou que não tinha como vir buscar pelo horário, por ser muito fora de hora. E ela não tinha condução, alguma coisa assim. Se tinha como a gente levar. Falei, não, a gente não tem como levar. Uma que a gente sai fora do município, a gente não tem essa autorização. Falei, eu oriento você a vir buscar. Por várias vezes nós fomos, a minha prima foi com o esposo, a minha outra prima foi, buscou e ele estava lá. O GCM segurava ele lá, ou o assistente social, alguém da cidade. Mas aí, essa última vez, eles ligaram meia-noite pra alguém ir lá. E a minha prima não conseguiu falar com ninguém que tinha o carro pra ir. Aí, esse dia, ele sumiu. É muito ruim a gente ter uma pessoa amada da família que a gente não sabe aonde está. Se está vivo, se está morto. Eu faço um apelo encarecidamente que entre em contato imediatamente com alguém da família. Bom, a gente vai ficar aguardando pela informação, possível aí, notícia sobre esse senhor. Quem tiver qualquer informação sobre o seu orival, pode ligar para o telefone 1799-197-0557 e fale com a Ana Carolina, sobrinha dele. Tá bom? Boa sorte pra família. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada.